Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui hoje para fazermos mais uma receitinha. Hoje vai ser um bolinho de maçã muito fofo. Vejam só que bom aspecto que ele tem. Reparem só que bonito que ele ficou este nosso bolinho. E é muito simples, muito fácil de fazer. E também temos que mostrar o patrocinador deste nosso vídeo onde nós fizemos este bolinho incrível. Nós vamos desvendar alguns segredos também deste forno que vocês já sabem que é um forno juntamente com o Air Fryer. Não perca o vídeo que nós mais à frente vamos explicar um bocadinho mais sobre esta máquina. Sem mais demora vamos passar as nossas receitas. Vamos começar então com os nossos ingredientes de mais deste bolo de maçã super, super macio. O que é que nós temos aqui? 125 gramas de manteiga derretida. Eu tenho aqui 4 maçãs cortado assim em gomos, já descascado e cortado assim em gomos. Eu já coloquei o sumo de um limão que é para elas não oxidarem. 180 gramas de açúcar, 170 gramas de farinha, peço desculpa. Tenho aqui 4 claras, 4 gemas e vamos precisar também de uma colher de sopa de fermento em pó. De seguida vamos já passar a nossa batadeira. Muito bem, eu vou começar com as claras. Vamos colocar um pouquinho de sal. Ajuda sempre. E vamos bater até alcançarmos o ponto de castelo. Muito bem, o que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos pôr a manteiga. Vocês viram como ela está bem amolecida. Vamos colocar o açúcar. E vamos bater até não termos um creme esbranquiçado. Ora bem, enquanto está a bater, nós vamos acrescentando devagar uma gema de cada vez. E vamos deixar bater. Vamos acrescentar mais uma. Vamos acrescentar a farinha. Sempre temos que peneirar a farinha. É obrigatório. E vamos acrescentar também o fermento. Juntamente aqui com a farinha. Vamos peneirar. E vamos bater por mais um minutinho. Muito bem, o que é que nós vamos agora fazer? Tenho aqui a nossa massa. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos incorporar na nossa massa as claras. Vamos buscar uma varinha. Buscar aqui uma varinha de arames. Vamos incorporar mais uma vez. Vamos fazer isto de três vezes. Vamos mais uma vez. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui uma forma. Papel vegetal por baixo com manteiga. A minha forma mede 20 cm de diâmetro. O que é que vamos fazer? Vamos colocar a massa na forma. O que é que vamos fazer? Vamos colocar assim a maçã à volta do nosso bolinho todo. Assim. Que é para dar aquele efeito especial como nós vimos na foto. Eu vou acabar de colocar a maçãzinha toda e já volto. Muito bem. Feito isto, vamos levar ao forno e também vamos falar um bocadinho do patrocinador deste nosso vídeo. Muito bem. Vamos aqui falar um bocadinho aqui do patrocinador deste nosso vídeo. O patrocinador deste nosso vídeo é este forno com airfare incorporada. É um AusEater K5 Pro. É simplesmente uma maravilha. Isso garanto eu. Vocês têm tudo, tudo incorporado. O que é que nós temos? Nós temos aqui a função de forno e também a função de airfryer. é muito fácil de operar com este forno, muito simples e assim vocês ficam realmente satisfeitíssimos. O que é que nós vamos fazer? Imaginem, vamos dar aqui um exemplo. Eu queria trabalhar com a parte da airfryer. Depois, eu queria seguir airfryer e queria selecionar pizza. Era só carregar aqui e avançar e estava pronto. não era preciso mais nada. Neste caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em forno como vocês podem observar e ele já está 180 graus e eu vou solucionar o tempo para 40 minutos. Só isso. Mais nada. E vou colocá-lo. Atenção, vocês vão dizer assim Ah, mas não pré-aqueceu o forno. o meu forno já está quente porque eu antes de começar já o pré-aqueci. Eu só parei um bocadinho para fazer este por menor. Vou colocar o meu bolo aqui dentro e vamos deixá-lo trabalhar 180 graus por 40 minutos. É muito simples e muito fácil. E com a ajuda desta máquina então o trabalho é muito mais fácil e muito mais simples. Vamos sair do forno. Vamos deixar arrefecer um bocadinho e já voltamos. Muito bem. Vamos. Eu já tenho aqui uma fatiazinha cortada. O que é que nós vamos fazer? Vejam só o bom aspecto que ele tem. Vejam só que bonito que ele ficou. Vejam como a maçã está toda aqui. Vejam como ele tem uma crostazinha. Vejam só que bonito que ele ficou. Tanto de um lado vejam só que bom aspecto que ele tem. E muito bem. Se vocês chegaram até aqui neste vídeo já sabem deixem ficar o vosso like. Se vocês não são inscritos no canal inscrevam-se no canal. E já agora também se puderem vai ficar fixado no link vão até à loja da Amazon onde está este nosso forno porque vale realmente vale a pena. Deem uma olhadinha vejam as características do produto e se estiverem interessados já sabem com o nosso nome tem um ticket de desconto de 10%. Um bem-haja a todos e boas receitas. e aí e aí e aí